Vem de volta a Natália Mendonça, a Natália Mendonça vai trazer um caso de um homem que foi preso por locar equipamentos de construção, o cara locava, o que ele fazia com os equipamentos que não eram dele, que eram locados, que ele tinha que devolver, a Natália conta. Ah, ele vendia como se fosse dele, viu? Já que estava ali com ele, ele falou, tá aqui, tô fazendo nada, vou vender. Só que ele esqueceu que não era dele, né? A gente não vende o que não é nosso, a gente não pode. Então a polícia civil foi atrás desse homem, o nome dele é André dos Santos Gomes, ele tem 42 anos, foi preso pelo crime de estelionato e também por apropriação indébita, que aconteceram aí no dia 5 de janeiro em Aparecida de Goiânia. Ele já tem outros registros criminais por fatos semelhantes, ou seja, já fez isso antes. Como é que ele agia? Ele entrava em contato com as empresas que locam equipamentos da construção civil, fazia todo um cadastro, apresentava documentação provavelmente falsa, apresentava toda a documentação, era aprovado, pagava a primeira semana de locação desses equipamentos e aí a empresa falava, não, beleza, o cara tá certinho, tá pagando tudo certinho. Só que aí quando ele tava com esses equipamentos, que eram equipamentos caros, betoneiras, compactador, equipamentos grandes, ele vendia prejuízo pra uma empresa só de pelo menos 35 mil reais, a polícia já tá indo atrás desses equipamentos, quem comprou provavelmente enganado, né? Porque aí a pessoa acaba acreditando que ele era o dono mesmo, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Vai ter que devolver o equipamento porque comprou o equipamento de um bandido, fez coisa errada, ele tá preso, viu, Branquinho? E a carinha dele dá até dó, né? Tadinho, olha a carinha dele aí, ó, carinha de coitadinho, mala, picareta. Beleza, Natália? Daqui a pouco a gente volta, não, volta a Natália pra cá, deixa ela aqui. Eu vou contar pra vocês um negócio aqui. Eu que ia falar agora, Danado. Hoje, hoje, eu cheguei aqui, nós chegamos aqui, a Natália chegou da rua e começou a bater papo ali. Eu tenho uma mania, já tem muito tempo já de ficar imitando o Loares aqui nos corredores da Record, né? Aí eu fico falando, porque a gente não percebe, a gente percebe o outro, o que a pessoa fala demais. Aí a Natália falou assim, eu já sei que eu não tô no vídeo mais quando você fala assim, ó. Como é que eu falo, Natália? Como é que é? O Loares fala assim, ó, girando, girando. Você fala assim, ó, daqui a pouco a gente volta. Ah, não, velho. Ou a gente não percebe, cara. É, aquela história, né? O Loares vem e fala aquela história, o Taí, o Taí é assim mesmo. É aquelas... Cada um com seus três jeitos, tá bom. Valeu, irmão, daqui a pouco, daqui a pouco a gente volta.